Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, eu estou aqui hoje com dois controles arcade do modelo Genesis do Dennis, o Dennis entrou em contato comigo pelo WhatsApp solicitando dois controles para ele, pediu para colocar aqui com o nome dele, esse aqui é o dele, Dennis, e esse aqui é do Isaac, filho dele, então está aqui do Isaac, o Isaac escolheu com o tema do Tequen, confeccionei para ele, o cabo USB removível, como vocês sabem, e o Dennis escolheu com o tema aqui, mais divertido aqui, lembrando o Retro, Mario, Sonic, Crash Bandicoot, então está aqui também o do Dennis, vou estar fazendo agora a demonstração deles funcionando, e já para embalar, para enviar para ele, agradeço o Dennis aí pela confiança no trabalho, o Dennis depositou o dinheiro na minha conta, trapando a visão do objetivo, bom trabalho, deixa de seguras, pelo Goodness! levar para no kazá música, que abençoe do Rafael RTX, vá melhor para ele, et stenou o dinheiro, atentado ealo, atentado ealo, atentado ealo, de lumpius, agora comece dekaya, ou não, arrep никак, ealo, Tchau, tchau. Bom, é isso aí, só para mostrar aí o aparelho funcionando, agradeço mais uma vez aí pelo Dennis, agradeço a vocês que tem acompanhado o meu canal, tem assistido os vídeos aí, tem visto aí os controles arcados aí. Bom galera, vamos ficar por aqui, deixa eu falar que o Dennis está ansioso e o Isaac também. Valeu!